Tribunal de Justiça da cidade de Pedreiras, primeira vara, estou aqui ao lado do doutor Marcos Adriano. Vamos conversar aí a respeito de um tema bem polêmico e bem comentado nas redes sociais, em todos os cantos de Pedreiras, exatamente, a respeito de uma determinada licitação que aconteceu na Prefeitura de Pedreiras. Vou conversar aqui com o doutor Marcos Adriano. Doutor Marcos, o que o senhor pode adiantar pra gente? O que está acontecendo de fato? Vamos esclarecer essa situação para quem está nos assistindo neste exato momento, no que tranje a respeito a essas licitações. O Ministério Público entrou com uma ação em face do município de Pedreiras, do secretário Raimundo Nonato e da empresa Moura Construções, sustentando algumas irregularidades ocorridas na licitação pregão presencial número 18, barra 2018. A partir de uma denúncia de vereadores, como qualquer cidadão também pode fazer esse tipo de denúncia, o Ministério Público abriu um procedimento e apurou, comparativamente, inclusive consultando o site da Prefeitura de Pedreiras, que o secretário continuava na página municipal oficial como secretário de esportes. E nessa condição ele não poderia ter participado da licitação e muito menos ter vencido e sido homologado às vésperas de ser contratado, formalizado o contrato. Então, na terça-feira, o Ministério Público entrou com a ação e na quarta-feira, pela manhã, nós proferimos uma decisão em que consultamos, inclusive, o site da Prefeitura, que eu gosto de registrar que é um site bastante transparente, ele cumpre o princípio da publicidade, é um portal em que estão todas as licitações, você pode consultar toda e qualquer licitação realizada pelo município de Pedreiras no ano de 2018, todos os diários oficiais, e identificamos que o site da Secretaria de Esportes estava fora do ar, o link desse site. Doutor, desculpa interromper, mas era o único link que estava fora do ar, os demais estavam funcionando? Todos os demais estavam acessíveis, tanto que nós incluímos, ao fazer a decisão, nós consultamos o edital da licitação, que está disponível no site da Prefeitura, e também consultamos o diário oficial em que houve a homologação deste certame. Então, isso chamou um pouco de atenção nessa retirada, inclusive, na decisão consta que o município esclareça o motivo pelo qual está fora do ar, e averiguamos que existe um fato público, que é a exoneração desse secretário, pelo que consta, a imprensa divulgou, ele foi publicado no diário oficial a sua exoneração em janeiro de 2018, porém, a lei de licitações, ela proíbe a participação de servidores públicos em licitações, se ele é servidor municipal, a empresa dele não pode participar de uma licitação, se ele é estadual, não pode participar de uma licitação estadual, e assim sucessivamente. E o edital previa isso também, e tem uma peculiaridade, a cidade de Pedreiras, regida a lei máxima do município, é a lei orgânica municipal. Eu fiz a consulta, identifiquei que na lei orgânica, o artigo 91, ele proíbe a participação de prefeito, vice-prefeito, vereadores, servidores, e os seus parentes até o segundo grau, é uma espécie de proibição de nepotismo, né, e proíbe que os servidores participem de licitações, seja durante o período do mandato ou do cargo, como também uma proibição pelo prazo de seis meses, é uma proibição que nós chamamos, no jargão jurídico, de quarentena, né, Então ele não poderia ter participado dessa licitação, já que ele foi exonerado em janeiro. Olha só, voltando aqui, vou pedir até pro câmera dar um close, pra você que está assistindo a matéria, começou a assistir neste exato momento. Natinho, Raimundo Nonato, conhecido como Natinho, ex-secretário de esporte aqui do município de Pedreiras, houve toda essa questão a respeito de uma empresa no nome dele, que participou de uma licitação, na qual está relacionada a pissarra, exatamente, o pissarramento aí da cidade. E eu estou conversando com o doutor Marcos Adriano a respeito desta licitação, que tem nela um valor relativo a mais de 500 mil reais, e vou perguntar agora, qual vai ser o procedimento daqui em diante? Certo, o questionamento do Ministério Público é uma ação diferenciada, que foi uma criação pelo novo CPC de 2015, inclusive foi a primeira vez que aqui na primeira vara foi distribuída uma ação dessa natureza, é a chamada tutela antecipada antecedente. Ou seja, quando a parte entra com uma ação dessa, ela não precisa trazer todas as provas de imediato, ela apresenta indícios, pede uma providência judicial, no caso o Ministério Público pediu a suspensão do contrato, se tiver sido celebrado, ou a suspensão da assinatura desse contrato, e os eventuais pagamentos dele decorrentes. Então foi acolhido esse pedido do Ministério Público, agora cabe ao Ministério Público dar continuidade à investigação, ele vai ter um prazo de 60 dias para concluir o procedimento, trazer as novas provas e aí sim oportunizar ao município de Pedreiras e aos demais réus a apresentação da contestação. Se o Ministério Público prosseguir na investigação e concluir que não há nenhuma irregularidade, aí o Ministério Público certamente vai pedir o arquivamento do processo e a licitação será liberada. Mas se o Ministério Público entender que há alguma irregularidade, certamente ele vai pedir outras providências, que aí cabe ao Ministério Público esclarecer quais serão elas. Pois bem, ninguém melhor do que o doutor Marcos Adriano para falar a respeito dessa situação, um caso polêmico, que foi debatido nas redes sociais, em toda a sociedade pederense. Então está aí, a pessoa que entende do assunto está à frente dele e agora você ficou bem informado da forma correta. Obrigado. Obrigado.